caros amigos associados do IARGS e demais advogados estamos aqui na nossa quinta conversa sobre a atualização do Código Civil estamos com o queridíssimo professor Alexandre Fernandes doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceito esse convite obrigado em nome do IARGS do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul obrigado em nome da doutora Sulamita Cabral, a presidente do IARGS obrigado em meu nome, eu sou Arnaldo Rizardo Filho, como nós sabemos nós já se conhecemos, e sou diretor do Departamento de Código de Direito Civil do IARGS quero apresentar o senhor antes, doutor Alexandre para o Alexandre, hoje a gente chega, colegas, num momento especial em que eu vou ler o currículo desse grande doutor e a gente aí começa a entender como que se forma, como que é a formação de um pensador como que é preciso essa inter, não é nem interdisciplinaridade, é intercientificidade que é mais profundo ainda, para a gente pensar eu, da minha parte, eu fico maravilhado porque quando eu resolvi sair do direito para fazer o doutorado na administração de empresas, muitos amigos e talvez a minha esposa até mesmo não entenderam o que que eu estava Arnaldo, o que que tu está pensando? e às vezes a gente faz as coisas sem pensar mas com um sentimento de que é o que a gente tem que fazer sem muita razão, né doutor? e daí quando eu vejo aqui esse seu grande currículo eu acabo ficando muito satisfeito por ter tido a coragem de estudar fora do direito o doutor Alexandre Fernandes, ele é mestre em filosofia doutor em educação especialista em ensino e pesquisa em direito privado professor da Universidade de Caxias do Sul da graduação e da pós-graduação professor do mestrado e do doutorado da UPS nossa querida UPS na graduação eleciona a parte geral direito das obrigações, responsabilidade civil e direito de família e no mestrado atua com ênfase em responsabilidade civil ambiental educação e ética ambiental é um pesquisador, autor de uma série de livros sobre direito civil eu tenho um aqui que ele já pedi desculpa por estar desatualizado mas atualizarei e eu acho que isso é o bom desse espaço que a instituição IARGS nos abre, né doutor? a possibilidade de rever amigos ver, fazer novos amigos se dá conta que a gente está com os livros desatualizados dos amigos e reatualizar e deixar o escritório atualizado, né? porque a gente precisa estar atualizado enfim, agradecendo ao senhor novamente e ao IARGS por disponibilizar esse espaço vou lhe passar a palavra querido doutor, querido professor ao final eu faço alguns questionamentos um abraço e boa noite excelente então assim, primeiro de tudo a minha satisfação imensa de fazer parte desse projeto mandar, já mandei um abraço mas agora um abraço mais formal ao nosso doutor Arnaldo Rissardo Filho que é uma pessoa encantadora uma gentilíssima pessoa assim como a sua família que eu tenho a honra de conhecer e dizer assim que os livros do pai dele todos aqui bem na minha frente isso é importante é uma grande referência eu fui assim gentilmente convidado para participar dessa tarefa que é uma tarefa que eu respeito profundamente uma vez que respeito demasiadamente o IARGS e todo o corpo de advogados do estado do Rio Grande do Sul e Brasil e nesse sentido conversando e vendo da necessidade de pensarmos o tema que é o tema talvez jurídico do momento ou um dos temas do momento que é a questão do Código Civil na sua nova redação eu acredito que a gente não possa dizer que é um novo Código Civil a gente pode e deve dizer que é uma redação nova que vai buscar atualizar ou se não atualizar pelo menos trazer mais a realidade central do nosso Brasil as temáticas de direito civil então se os pontos aqui que me pareceram importantes é lembrar algo algumas coisas ou algumas propostas de redação que a Relatoria Geral fez acerca de alguns artigos referentes à parte geral do Código embora todos nós e os colegas que sabem profundamente o grau da importância da parte geral ela academicamente como é vista no primeiro semestre a priori parece que não goza de uma importância prática imediata mas eu discordo frontalmente dizendo que talvez seja um dos pontos do Código mais importantes porque tem bases fundantes para que possamos compreender como que o direito civil ele se manifesta então algumas coisas só para pontuar o que eu desejo falar nesse período de tempo que me foi dedicado então eu quero inicialmente abordar algumas questões referentes à teoria das incapacidades porque há uma mudança significativa aqui quero pensar dois aspectos referentes aos bens aquela classificação dos bens está entrando uma questão sobre os animais e está entrando uma questão sobre bens imateriais que eu acho importante destacar e também falar sobre o livro que no meu modo de entender é o livro mais importante do Código Civil que é o livro dos fatos jurídicos ele é mais importante porque ele está assentado em cima dele estão assentadas as bases do nosso do nosso direito civil na sua parte negocial na sua parte relacional e situacional então nesse sentido vou lembrar o que que está ocorrendo de mudanças nos requisitos de validade e mais um item que poderá entrar acerca das nulidades também abordar uma questão que me parece assim central que é a questão da responsabilidade civil da base da responsabilidade civil que está lá na previsão dos atos ilícitos e nos atos abusivos então é esse ponto ele fala não adianta querer ter uma pretensão né doutora Annaldo de pegar e fazer uma abertura ou uma discussão acerca de todas as propostas de alteração assim como também não ganha em dinamicidade nós falarmos de um aspecto só então por isso eu fiz a proposta de trabalhar essas questões que me parece que serão questões com alguma adequação nesse sentido é importante eu consignar por início que há sim uma necessidade de atualização eu como sou uma pessoa conforme estão percebendo eu sou um senhor né então eu já eu lecionava já direito civil na aqui na Universidade de Caxias com o código antigo código de 16 e ao final desse magistério o código ele estava esfacelado digamos assim com uma palavra respeitosa por gentileza quando veio o código em 2003 que ele entrou em vigor a gente chama de código 2002 a gente sabia que ele era um projeto da década de 70 mas ele teve as suas alterações ele teve as suas estruturações talvez para atender algo mas não sei se atenderia na plenitude as questões do século 21 de toda maneira é o nosso código e através da metodologia do direito civil constitucional nós temos condições de ler perfeitamente o atual código para podermos suplantar todas as questões que se nos apresentam mas essa essa proposta de alteração ela é uma proposta no meu ponto de compreensão extremadamente bem-vinda e muitíssimo necessário por quê? porque a complexidade que nós estamos vivendo agora é uma complexidade que reclama com toda certeza uma atualização em termos legais veja eu essa ideia do código de completude em face a complexidade parece-me que não cabe muito atualmente né porque é bastante percebermos o ambiente e as redes sociais é bastante percebermos o aspecto tecnológico o imenso processo de mundialização que estamos vivendo então nós já sabemos basicamente né que estamos diante de problemas que são necessárias essas atualizações e eu não vejo como não fazê-las pois muito bem e aqui vai uma palavra elogiosa porque meu Deus as pessoas que participam e participaram dessas propostas dessas comissões são pessoas assim do mais alto grau de cientificidade jurídica e aqui vai o meu grande reconhecimento aos profissionais colegas nossos todos né nesse sentido eu chamo atenção aqui em alguns artigos não importa tanto a nominata mas a gente acaba no fim lembrando o número dos artigos mas tem um artigo segundo que é o tradicional artigo né que ele começa quando lecionamos direito civil um pessoal fica assim o primeiro nível direito civil fica maravilhado com esses conceitos iniciais e eles são bonitos mesmo que coloca a ideia da personalidade civil ela iniciar com o nascimento com vida todos nós sabemos disso e a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro isso é um artigo clássico os direitos do nascituro preservados é algo altamente importante mas aqui ele essa redação da relatoria geral ela está apresentando uma questão que é uma questão extremamente importante que é a questão de indicar que termina a personalidade jurídica com a morte encefálica porque o atual código diz que termina com a morte e aí a gente lembra aquelas questões que quando fala se em morte então nós temos a morte efetiva aquela com a presença do corpo ou se não aquelas hipóteses da presumida com ausência ou sem decretação de ausência mas agora aqui é importante que nós definimos ou será definido vamos colocar sempre assim no futuro por gentileza com a ocorrência da morte encefálica eu sei muito bem que a queridíssima desembargadora aposentada desembargadora Maria Berenice Dias ela tinha dito que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos no nascituro e ela botou os embriões criopreservados mas na redação da relatoria geral eu quero acreditar salvo melhor juízo mas eu tenho 99% de certeza que não está constante essa ideia então eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto dentro dessa questão no direito na parte das pessoas naturais isso que me interessa bastante porque são conceitos fundantes nós temos aquela teoria é milagre romano aquela teoria das capacidades ou melhor dito dos redutores de incapacidade e essa reforma ela manterá manterá tanto o redutor absoluto quanto o redutor relativo de capacidade o que me chamou profundamente a atenção foi o seguinte no código no atual vamos supor assim na redação atual nós temos o seguinte que é absolutamente incapaz os menores de 16 anos tinha outras estruturas mas essas outras estruturas não estão mais não se fazem mais presente aqui foram revogados o segundo e o terceiro ainda em em 2015 algo parecido o que acontece é o seguinte o que vem agora para considerar como absolutamente incapaz sim seguem os menores de 16 anos não tenha sobra de dúvida e o ideal também eu sempre peço todos as venhas possíveis aqui né o ideal seria estar escrito no meu modo de entender as crianças e adolescentes menores de 16 anos mas ok foi feito ali os que tem menos de 16 anos eu acho que poderia ser dito mas também entra agora nessa incapacidade duas questões que precisariam a gente precisaria refletir ou pelo menos ficar atento para a ocorrência quais sejam para além das pessoas que tenham menos de 16 anos de idade aqueles que por nenhum meio algo assim que por nenhum meio possam ter condições de exprimir a sua vontade uma redação nesse sentido conteúdo esse e também aquele sujeito aquela pessoa humana que tenha a sua autonomia impedida obstada por falta de discernimento e o projeto a redação da relatoria geral diz o seguinte enquanto perdurar esse estado porque não são estados permanentes mas olha sabe que isso eu vejo como uma situação importante porque os senhores e as senhoras que trabalham na prática advocatícia que faz essa belíssima profissão exercer essa belíssima profissão sabem muito bem o quantos casos da vida prática da vida cotidiana entram nesse ponto aqui então isso isso me parece interessante evidentemente que eu não vejo nenhum tipo de dificuldade em saber que teremos laudos técnicos que devam atestar a questão mas isso não é o nosso foco da operacionalização é principalmente chamar aqui atenção a isso e a teoria das incapacidades ela ela me importa muito a partir claro o artigo terceiro por certo mas ela me importa muito também pelo artigo quarto porque o artigo quarto fala das questões das pessoas que são tomadas como relativamente incapazes bom a teoria das incapacidades hoje os redutores de incapacidade se a gente for bater não estamos com esse propósito agora mas se nós for nos bater por exemplo com a questão específica de negócios jurídicos de contratos se eu estou celebrando um contrato por meio eletrônico eu não sei com quem eu estou me correspondendo juridicamente e se tem um menino uma mocinha um mocinho de 16 anos eu não sei que está negociando comigo a venda ou a compra então essa teoria ela precisa ela precisa ser revisitada ela precisa ser remodelada e o que nós temos aqui na redação atual nós temos tudo bem entre 16 e 18 anos perfeito não se toca nisso e quero acreditar que não deva se tocar porém eu vejo também que eles retiraram aquela ideia que era um texto que não estava tão bom assim falava os ébrios habituais e os viciados em tóxicos então a atual redação é interessante porque ela coloca assim aquelas pessoas que tem uma autonomia prejudicada prejudicada e eles não colocam por uma por um discernimento uma falta de discernimento absoluto minimiza-se porque diz o seguinte olha por uma por um discernimento relativo por uma falta relativa de discernimento e aí eles indicam que seja por uma causa psicológica por uma questão de dependência química e me parece que com bom proveito dizer assim enquanto perdurar esse estado uma das coisas que eu sempre penso muito e alunos meu em sala de aula a gente debate e os senhores e as senhoras do EAD que sabem muito bem que é ocorrente uma dúvida ocorrente são naqueles estágios ou naqueles estados que a pessoa então não está sob os efeitos esses negócios jurídicos eles são válidos não são válidos quando a pessoa não se encontra digamos vamos supor teoricamente tecnicamente apenas uma pessoa que esteja sobre os efeitos de produtos químicos de tóxicos de drogas vamos dizer assim ele não está constantemente e naqueles momentos que ele tem momentos de lucidez se vocês me permitem chamar assim se celebrou um negócio aquele negócio vai e saberia eu quando o negócio já está celebrado se no momento da celebração estava ele em estado lúcido ou não por isso que precisa essa revisita de toda maneira me parece que é uma redação mais agradável e retira também aquele inciso que era o inciso terceiro que falava sobre a questão daqueles de causa transitória ou permanente porque foi abraçado por cima os pródigos por meu modo de ver a coisa eu sempre gosto de um autor que é o Paulo Lobo ele diz que pródigo gasta o que é seu mas de toda maneira aqui não é o problema de gastar o que é seu aqui o problema é de em gastando o que é seu ele deixar o desabrigo o desamparo o que lhe precisa então de toda maneira eu gostaria de colocar isso como um ponto que também me chama atenção por ser um ponto interessante mas dentro disso haverá e daí se eu eu estiver enganado eu peço todas as escusas mas eu penso não estar que haverá um artigo quarto A quarto B quarto C salvo engano e daí nesse ponto se reconhece a autonomia do adolescente e da criança também para considerar sua vontade em assuntos que sejam daí na verdade conectados com ele que sejam do interesse dele evidentemente de acordo com a sua idadezinha mental eu uso o diminutivo de modo carinhoso então é essa questão que eu gostaria de chamar os senhores e as senhoras vão dizer sim mas Alexandre isso aí por favor no juízo de família não sei mas aqui nós estamos expandindo e fala-se também que eles têm e sempre tiveram sobre o ponto de vista capacidade para a realização de negócios jurídicos de sua vida corrente da sua vida cotidiana da sua vida transeúnte como a gente fala certo e também eu gostaria de deixar que eles colocaram no meu modo de entender por uma reserva de prudência o que não é ruim eles colocaram a ideia que a deficiência ela não afeta a capacidade bom desde que eu estou falando em estatuto da pessoa com deficiência eu já estou sabendo disso mas é uma reserva de prudência me parece assim que as pessoas que pensaram isso pensaram de uma forma adequada eu não ia falar mas eu não posso deixar de lembrar que tem ali a questão da emancipação eles ainda por um motivo que eu desconheço colação de grau em curso de ensino superior a pessoa cessa em capacidade mas quem antes dos 18 anos colará grau você vê alguém conhece ah mas eu conheço fulano que sorte de fulano porque a maioria das pessoas que conheço trabalhando mais de 30 anos na universidade nunca foi antes dos 18 mas isso não é um ponto que enfim que desmerecem eu quero já porque não não quero ultrapassar nenhum tipo de tempo aqui eu quero chamar atenção para artigos posteriores e já que falamos em parte geral é falar pessoas, bens e fatos jurídicos e quando eu falo em bens eu gostaria tem uma classificação importantíssima a respeito dos bens eu sou partidário e isso nunca deixo de colocar nunca deixo de dizer que seria importante uma grande remodelação na parte dos bens eu que trabalho com essa questão no mestrado nosso aqui da Universidade de Caxias do Sul eu coleciono no mestrado uma matéria cujo nome é responsabilidade civil ambiental ela é nós precisamos pensar aqui numa nova classificação dos bens de uso coletivo mas isso está em estudos existem estudos acerca disso o que eu chamo atenção aqui só para fazer para dar uma palavra acerca dos bens é que na ideia do artigo que indica que são os bens móveis para efeitos legais não é aquela classificação que bem móvel é aquela que eu pego por exemplo meu telefone boto ali não é isso e nem o ser movente na sequência já vem uma questão sobre isso mas assim os bens móveis para efeitos legais a gente lembra energias com valor econômico direitos pessoais de caráter patrimonial e as suas ações lembra-se muito também aquelas questões envolvendo direitos reais sobre móveis e suas ações mas o que me chama profundamente a atenção é uma atualização que no meu modo de entender é importantíssima conteúdos digitais que gozem de valor econômico e que são disponíveis independentemente de onde eles estejam ancorados opa mas o que eu estou dizendo muita gente a gente vê ali nessa parte o direito das sucessões até o que eu publiquei esses dias sobre sucessões eu tratei do assunto sem conhecer a redação que veio da relatoria que muita gente fala ah bom mas então o testamento digital chama-se assim eu não quero entender como a melhor das terminologias mas eu vou falar porque assim na área jurídica nós estamos falando né porque o testamento digital parece que está sendo feito o meio em que eu coloco o testamento é o digital e não é na realidade o que se está querendo dizer é a possibilidade jurídica de eu ao testar deixar bens conteúdos digitais deixar por exemplo as pessoas às vezes falar mas o conteúdo de rede social gente ele está evidente que isso tem valor econômico isso goza de valor econômico os aspectos por exemplo assim os ingressos por exemplo que eu tenho em bibliotecas em aspectos de universidades aspectos culturais evidente que isso tem preço econômico a minha lista do Spotify que tem mais de 7 mil músicas pô não estou entendendo que isso tenha conteúdo econômico mas vocês compreendem que isso diz muito da minha da minha pessoa então o que que acontece aqui pra mim é quando eu torno isso um bem móvel vocês vão dizer tá isso já existia mas não dessa forma aqui não pode ser considerado um bem móvel de 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 conteúdo digital então é um avanço eu acho um avanço altamente importante mas o que me chama assim atenção e eu saúdo com muito assim alegria é que foi posto logo em seguida dos das universalidades de direito salvo equívoco meu entrou uma sessão nova e essa sessão é uma sessão que existe antes viu amigos e amigos de entrar naquele problema naquela questão envolvendo os bens reciprocamente considerados principal e acessório pertenças e frutos antes ali foi posto animais e os animais reconhece-se não precisaria o código reconhecer mas reconhece-se a senciência né e eu assim só saúdo positivamente essa questão e colocam-se como eles sendo passíveis de proteção jurídica em razão da sua particularidade em razão das suas particularidades né e o que me pareceu uma reserva de prudência também dos relatores olha uma lei vai regular isso opa bom bom essa lei se ela for discutida se ela for pessoas poderão fazer essa discussão parece interessante parece importante e a gente vai perceber que vai trazer e isso eu acho extremadamente importante um tratamento ético adequado aos casos que ali se põem e isso o nosso direito precisava precisava se a gente vai numa sala de aula hoje de direito civil e alguém pergunta professor professora para fazer a classificação dos bens supondo que fosse para fazermos alguma classificação se eu tenho este cachorrinho eu tenho uma na verdade a minha filha tem uma cachorrinha que é um amor que é uma coisa assim um amor tá eu ia ter que dizer que é um bem móvel eu acho que nós temos que fazer essa reflexão sem nenhum tipo de fundamentalismo a gente precisa compreender né mas notar e quando a própria lei indica da senciência porque se eu morreria de pena se eu chegasse a pisar no pezinho dela assim ela sai gritando fazendo aquele grito típico de cachorrinho aquilo é dor e a ninguém é dado provocador né e aos animais da mesma sorte e nesse sentido tem uma discussão mas penso não ser o fórum adequado penso aqui é sobre aquela questão também dos maus-tratos animais né então o suíno que vai ao abate o ave que vai ao abate mas isso não é penso não ser o tema aqui mas me parece bastante interessante isso e o que me chama profundamente atenção mas assim me chama muito atenção que eles indicam que há a possibilidade do surgimento de uma relação que chamam de relação afetiva entre a pessoa humana e um animal e essa geração afetiva essa relação afetiva seria salvo engano da minha parte o aspecto que legitimaria tutela correto? inclusive em termos de responsabilidade por dano sofrido meu Deus isso é muito interessante isso eu reputo penso salvo o melhor juízo um grande avanço eu ainda eu sei que o meu tempo ele já se esgota mas se eu conseguir falar mais duas questões eu nunca gosto de descumprir os prazos dos tempos mas assim são duas questões muito pontuais só sobre o ponto de vista da teoria dos negócios jurídicos ou dos fatos jurídicos como o código coloca assim acostumadíssimos a verificar o artigo 104 todos os senhores e as senhoras acostumadíssimos a ver isso que trata que resguarda o problema da validade do negócio jurídico sempre foi dito a gente capaz objeto lícito possível determinado ou determinável e também a questão da forma prescrita ou não defesa em lei isso se mantém muito bem muito bem falava-se e algum tempo dizia-se ah não o consentimento também ok mas só que aqui me chamou profundamente atenção e eu saúdo isso como uma coisa extremadamente positiva porque também tem que estar esse negócio jurídico não é bastante capacidade ilicitude do objeto forma é também necessária conformidade com a ordem pública e agora a grande questão no meu modo de ver a boa-fé e essa boa-fé aqui é a boa-fé objetiva giz-se né não é a boa-fé subjetiva aquela suposta ligada que ela segue lá na posse a boa-fé objetiva a boa-fé de conduta pá mas isso aí vai dizer tá mas tem aquela relação com 422 mas claro que tem e deixa eu colocar uma coisa para vocês que me parece para os colegas e para as colegas que me parece de extremada importância salvo o melhor juízo mas eu tenho certeza que o artigo 166 o artigo 166 que trata do problema da problemática da nulidade ele tem um rol ele tem um rol de 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 caso de nulidade fala claro da incapacidade 166 né fala da incapacidade fala da ilicitude fala da ausência de forma mas uma coisa que é inexplicável todo mundo acha inexplicável o motivo determinante foi isso daí eu tenho que pensar causa e daí fraudar a lei imperativa ok são situações aí que as senhoras e os senhores advogados e advogadas batalham diariamente mas entra uma nova um novo artigo perdão um novo inciso são incisos que estão ali um outro inciso entrará que diz que seguinte que será será nulo o negócio que for praticado em contrariedade a boa fé e olha só como é que nós vamos pensar nisso ou a função social tinha lá nas disposições no 2035 2036 que dizia assim que nenhuma convenção prevalecerá se não atender a função social do contrato tá bem mas aqui entrou e isso me parece um fato que para os senhores e as senhores que são advogados terão que pensar e pensar com muita com muita olha com muita adequação porque não deve ser fácil o doutor Arnaldo não deve ser fácil esse tipo de situação e o o tempo estouradíssimo com vergonha do doutor Arnaldo aqui de ter tá passando tanto tempo só lembrar ali que o artigo 186 e 1887 eu adoro essa matéria da responsável aliás eu adoro o direito civil como um todo a matéria da responsabilidade civil ela teve um ponto importante mudado a teoria dos atos abusivos do 187 o o relatório a relatoria geral eu acho que foi muito intensa assim ao colocar aqueles casos lá da responsabilidade civil que é questão fato de animal fato de coisa agora ela declara ela declara ela indica terminantemente que é causa de responsabilidade objetiva abraço tchau já sabia disso mas sempre tem aquela voz discordante não mas pode ser que não eu preciso demonstrar culpa então agora já se colocou ali eu só faço por favor pretensão nenhuma de fazer reparos quem sou eu frente a essa comissão mas eu não poria ali no 187a porque ali o 187 trata do abuso de direito eu sei que talvez pela técnica tenha dito o seguinte olha o ato abusivo é responsabilidade objetiva então eu vou colocar lá é essa questão mas isso não invalida em nada em absoluto nada só uma suposição e e assim é importante dizer-se né que a ideia dos atos ilícitos ele tá falando e isso é muito significativo é um título né é um título sim não é um título que eles falam assim não é dos atos ilícitos ele concordou da ilicitude e não é mas a coisa a gente tá falando eu acho que se ajustou profundamente né então são essas questões doutor Arnaldo que sabe o filho eu peço escusas por ter me prolongado tanto aqui mas como o assunto eu sempre o direito civil sempre me me cativa mesmo lecionando há mais de 30 anos o direito civil eu sempre sou apaixonado por ele então eu peço escusas aí se eu me estendi na minha dessa forma professor meu Deus do céu o senhor nunca se estende eu queria agradecer em primeiro lugar esse apanhado geral e muito bem pontuado muito objetivo gostei dessa observação quanto ao pródigo e a quem que ele tá causando prejuízo efetivamente é uma coisa a se pensar porque isso muitas vezes pode até levar a desconsideração da prodigividade a pessoa pode gastar simplesmente porque quer o o caso o caso do daquele carioca como que foi que planejou gastar toda a fortuna até morrer e gastou um pouco antes ele nunca foi considerado pródigo teríamos que interditar São Francisco de Assis que deu tudo aos pobres exatamente eu acho que essa é uma questão que foi muito bem pontuada eu acho que a questão do conteúdo digitais apenas os dotados de valor econômico talvez porque somente os dotados de valor econômico também é uma pontuação que o senhor faz que é excelente e deve ser pensado quanto ao artigo 104 e 166 concordo com o senhor é primoroso trazer essa racionalidade jurídica aos artigos que já era algo que a teoria já vinha trazendo e dizendo que o desrespeito das cláusulas gerais é causa de unidade efetivamente e acho que sobre o artigo 186 18A 187 187A a comissão deu dogmaticidade à ilicitude ficou mais dogmático com todos esses exemplos então estão as caixinhas ali e eu acho perfeito eu acho que eu concordo com o senhor no momento que se faz uma comissão com tantos professores que nós todos aprendemos a reconhecer a nossa vida inteira a gente vê que realmente o grau de 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 evolução que o código civil que a redação né a gente vê artigos de leis com teoria artigos de leis com dogmática com 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 uma evolução já substanciada em si né e eu acho que vai ser uma 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 grande atualização com certeza professor muitíssimo obrigado eu que agradeço profundamente a gente aqui do lado da advocacia precisa muito de pessoas como o senhor que são pesquisadores que fazem da pesquisa a sua profissão são vocês que estão levando todos esses avanços estando ou não na comissão né os avanços que a comissão captou e colocou ali são avanços que ela tira da literatura jurídica eu não gosto de falar doutrina eu acho uma palavra muito forte sim compreendemos aqui entre nós né então eu acho que né tá excelente doutor obrigado obrigado por toda sua contribuição e vamos lhe chamar mais vezes né agora que a gente será uma honra a relação né de 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 aprendizado com o senhor queremos lhe chamar mais vezes grande honra ter o senhor aqui mesmo muito obrigado eu também da mesma forma vou agradecer vou saudar todos os membros do IARGS a sua diretoria e louvar novamente a gentileza e a atenção do doutor Arnaldo que sabe do filho uma pessoa maravilhosa encantadora eu agradeço profundamente muitíssimo obrigado muito obrigado bom dia obrigado obrigado bom